E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse aqui é só mais um daqueles vídeos para escancarar o duplo padrão da imprensa brasileira. Nos últimos dias, muitos jornativistas ficaram enlouquecidos com o Pedro Bial por causa dessa fala aqui. Tem algum convidado que não vai ao seu programa, que todo mundo quer ir ao seu programa? Olha, eu acho que você citou dois que dificilmente iriam. O Lula já até disse que ele gostaria de fazer o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele. Oh, meu Deus, que absurdo. O Pedro Bial fez uma brincadeirinha insinuando que o Lula é um mentiroso, que ele precisaria utilizar um polígrafo se fosse entrevistar o ex-presidente ao vivo. Pois é, não demorou muito e o Maurício Sticer fez uma matéria para o UOL, utilizando a seguinte manchete. Grosseiro, Bial diz que só entrevistaria Lula com o detector de mentiras. E não demorou muito para que a militância do Twitter transformasse o Pedro Bial no alvo da vez. Eles também acabaram resgatando um vídeo onde o Bial elogiava Olavo de Carvalho. E aí a galerinha do bem que está fechada com o Lula para 2022, porque é a única opção possível para derrotar o fascismo de Bolsonaro. E então eles viraram a bazuca do cancelamento na direção do Bial, como, por exemplo, o Felipe Neto aqui compartilhando esse vídeo que eu citei, falando que o Pedro Bial não deveria ter saído do BBB. Quando o assunto fica sério, vemos um radical escondido. Alá Alexandre Garcia. Ele chamou Olavo Carvalho de brilhante. Brilhante. Agora vocês entendem por que recusei todos os convites para ir em seu programa. Então, o Pedro Bial é um radical porque ele fez um discurso elogiando tanto uma figura de direita quanto uma figura de esquerda. Isso é ser radical. Se você elogia uma figura de extrema direita, uma figura fascista como Olavo de Carvalho, aí você está sendo radical. Mesmo que na mesma frase, no mesmo discurso, você também tenha elogiado uma figura de extrema esquerda, como Jean Wyllys. E, é claro, ele também é um radical porque ele chamou o Lula de mentiroso, né? Como é que ele pode criticar o ex-presidente? Como é que o Felipe Neto ia deixar barato? O Felipe Neto que está tentando tanto fazer as pazes com os petistas, poxa, não pode perder essa oportunidade de atacar o Bial e mostrar que, olha só, estou defendendo vocês, meus queridos petistas, meu querido Lulinha, eu estou do lado de vocês. Pois é, e como demonstrou muito bem o André Guedes em alguns tweets, Quando a matéria fala do Bolsonaro, aí pode xingar de todas as ofensas do dicionário, como a gente vê nesse texto aí incrível da Marilis Pereira Jorge. Mas, quando é para falar do Lulinha paz e amor, aí não pode chamar de mentiroso. Não dá. Aí, aí é grosseria. E como se não bastasse, o André Guedes também resgatou, né? Essa fala do Bial, essa matéria do Terra aí, Na Globo, o Bial chama Bolsonaro de desclassificado e meio. E como ele falou, eu não lembro de ter visto choro de jornalistas nessa época. Teve? É claro que não teve. Porque esse é o duplo padrão da nossa imprensa. Vocês com certeza já estão cansados de ver jornalista militante chamando Bolsonaro de genocida e coisas até piores, desejando a morte dele e tudo mais. Agora, quando alguém relevante decide insinuar que o Lula é mentiroso, aí essa mesma galera que estava lá chamando Bolsonaro de genocida, lamentando a facada que não foi bem dada e desejando a sua morte, vai falar sobre como é muita grosseria, né? Insinuar que o Lula é mentiroso, como isso é uma coisa que não se deve fazer. E, meus queridos, o cara nem é o presidente ainda, né? Porque 2022 está com uma carinha bem preocupante. Imagina só como é que vai ser a situação se realmente o Lula vencer em 2022. Meu Deus do céu. Enfim, por hoje é isso. Não tem muito o que comentar aqui. Simplesmente estou expondo mais uma vez esse comportamento nojento da nossa imprensa. E para encerrar, acho que vale a pena refrescar a memória dessa galera que está achando um absurdo quem chama o Lula de mentiroso, né? O que o próprio Lula falou sobre isso. Em um dos poucos momentos que ele realmente foi honesto em frente às câmeras, ele acabou deixando escapar esse discurso aqui. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque se não, a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Caso encerrado, meritíssimo. Agora eu conto com o seu like, com o seu compartilhamento. Por favor, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixa um comentário aí embaixo para ajudar no engajamento do vídeo. Deixa like também. Se possível, me dá uma força através do Apoia-se, ou se tornando membro do canal, ou através do PicPay com o QR Code que está aparecendo na tela. E também me segue nas outras redes sociais. Tem um monte de link bem interessante ali na descrição do vídeo se você quiser me acompanhar mais de perto, acompanhar minhas músicas, como essa que vai tocar agora, um trechinho no final, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo. Até o finalzinho. Valeu, agora vou indo, fui! Tchau, 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 tchau.